1, 2, 3 Nunca se viu Mas um ator que o Gilberto cruziu Depois de tua casa Passando mal até o Rafael Vai dançar Achei Vai dançar Seu amará Com uma tristeza Nem chorar Até uma maldesa Nunca vi Boca preto entender Logo vi que ia me beber E depois O caro Deu uma boca Deu seu pé Vai dançar Achei Vai dançar Sai da frente No banheiro Sai que quero Em primeiro Abreu não mais Para aguentar Oh 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 Nunca vi Boca preto entender Logo vi que ia me beber Sua farolsa É tão apimentada Não dá pra dançar, fica envinhada E depois o caú Deu a luta que eu sei lá no pé Vai dançar Acheca, baiana Sai da frente do banheiro Sai que eu quero Fique em Deus Não dá mais Pra aguentar Sua paroca tão apigotada Dá pra dançar, fica envinhada Nunca vi botar tanto doer Não vi que a mulher doer E depois o caú Deu a luta que eu sei lá no pé Vai dançar Acheca, baiana Sai Acheca, baiana Sai Acheca, baiana Sai Acheca, baiana Ei!